Amanhã tem jogo em Brasília. Argentina e Bélgica disputam uma das quatro vagas da semifinal. E para receber os turistas que estão chegando na cidade, a capital do país montou uma estrutura especial. É o que você vê agora na reportagem de Daniela Almeida. Pela sexta vez, Brasília cedia neste sábado um jogo da Copa do Mundo. O confronto será entre Argentina e Bélgica. E a cidade se prepara mais uma vez para receber milhares de turistas. Os turistas estrangeiros que chegam ao Distrito Federal pelas rodovias e têm usado o próprio veículo durante a Copa do Mundo como local de hospedagem, no posto da Polícia Rodoviária Federal, eles estão sendo orientados a seguir para o estacionamento do Parque de Exposições da Granja do Torto. O local fica a 12 quilômetros do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Somente a Polícia Rodoviária Federal aumentou em 40% o efetivo de agentes nas estradas. A gente espalhou viaturas ao longo do trecho, em torno de 120 quilômetros, com várias viaturas espalhadas para orientar, para também fiscalizar, para garantir a segurança tanto do torcedor argentino, do estrangeiro, como também do nosso motorista, do nosso brasileiro. E para receber bem os turistas na capital brasileira, o governo do Distrito Federal preparou uma estrutura especial. Dos cinco jogos que já ocorreram aqui em Brasília, nós tivemos um super recebimento, tanto por parte dos turistas que aqui estão, tanto dos brasilienses que estão muito bem recebendo também os turistas. E isso está fazendo com que a cidade se projete internacionalmente e muito bem. A Secretaria de Turismo do Distrito Federal instalou neste local um dos 13 pontos extras dos centros de atendimento ao turista, em funcionamento durante a Copa, além dos sete centros fixos. As unidades contam com profissionais bilingües. Com mapas e materiais informativos em mãos, os turistas querem conhecer melhor a capital federal. Vamos ir a buscar o camping e passaremos por o estadio e a conhecer um pouco, vamos a recorrer um pouco.